E aí, pessoal, beleza? Tamo aqui, eu e o Ivo, pra gravar mais uma parte da nossa campanha co-op aqui no Cruzeiro Kings 2. Bem-vindos, pessoal. E bom, vamos continuar aqui, né? Da última vez que a gente parou. Lembrando que hoje o episódio vai ser um pouco mais curto. Diga. Tô aqui, casar com... Carra, ninguém que se passa pra aqui, pá. Cara, por que que o meu rei tá circundado em rosa? Tipo... Até apareceu uma mensagem pra casar com a princesa da Sérvia. Ai, meu Deus. Como eu tô percebendo nada nisto? Cara, o meu rei, ele está em rosa. Deve ser por causa do trait de homossexual dele. Não, ele tá até um círculo rosa em volta dele. Caramba. É, tá aí. Não, esse cara tem... Esse rei só me envergonha, gente. Só me envergonha esse cara. É curitiano. Dá pra ver que é ir logo curitiano. Ok. Olha, nem vou comentar. Principalmente aquele jogo do Flamengo. Nem vou comentar. Oi? Ah, mas é que assim... Eu não joguei depois do update. Teve um update pro Cruzeiro 152 essa semana, né? E... Tem aqui um regime, ó. Feudal. Quer dizer, o meu governo é Feudal, né? Certo? É que agora colocaram um estilo novo de governo, né? Mas... Até onde eu vi, onde eu tô vendo aqui, não mudou nada. O jogo tá pausado? Pra mim, não. Que dia que você tá? 25 de janeiro, mas... Ah, não. Beleza, beleza. Mas não passa do 25 de janeiro. Eu tô no 2 de fevereiro e não passa do 2 de fevereiro. Pausa aí, pausa aí. Eu não passo nada. Eu não posso pausar. És tu que pausas. Eu nunca tive essa opção de pausar ou por ano. Pausa o quê? A regravação? Não, o jogo. Ah, eu nunca tive essa opção. Não, 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 não. Não pode. Não pode. Caramba! Eu posso oferecer título de anão da corte agora pros caras? Anão? Ah, que legal. Anão da corte. Cort Dwarf. Caramba. Deixa eu ver. Designar regente? Beleza. High Galmoner. Que legal. Esses minor titles aqui. Não que eles não existiam, né? Eles já existem. São títulos honorários também. Legal. Só que... Ah, 28. 29. Ah, beleza. Voltou. Faz aqui. Peraí, vai. Tô em 5 de fevereiro agora. 30, 31. Vê se você pausa em 5 de fevereiro. Vamos ver. Ah, o meu também tem sim uma auria roxa lilás agora. O que é isto, pá? Ah, sei lá, hein. Eu acho que... Enviado o CK2 aqui. Ah, só falta porem agora, como apareceu aí nos Facebooks... Ah, o AirCritish? As pessoas meteram aquela... Fã... O ser humano é tão... Pausou em 5 de fevereiro? Sim, sim, sim. Ah, então vambora. Voltou? Ufa. Olha lá. Tá a ser difícil o arranque. Já perdemos não sei quanto tempo. É, lembrando, pessoal, que hoje o episódio já seria mais curto por causa do... Que o vídeo vai ter que sair daqui a pouco. E demorou... Pra caramba. Pra que as coisas... Se acertassem aqui pra gente. Porque o save demorou pra baixar. Né? Por algum motivo. Olha... Tu chegaste a fazer uma cruzada... Numa cruzada... Sim, eu fui pra Lituânia. Uma inquisice. Como é que eu faço isso? Ah, não. Foi o Papa que chamou. Eu só me uni e peguei carona. Ah... Ganhaste um exifto. Não foi? Eu ganhei um trade de Crusader. Aqui com o meu personagem. E só. Ah, o que eu fui foi por uma peregrinação. Isso eu fui porque eu quis. Pois é isso. É. É que eu tenho a DLC do... Como é que tu faz isso? Eu tenho a DLC do Sons of Abraham. E aí você tem a opção lá nas decisões de fazer peregrinação. Ah. Pra saber... Caraca, fico mesmo com uma áurea meio roxa. O que é que parou isso? É, sei lá. Vamos... Mode, gente. Os modders aí de plantão, por favor, mudem essa aura pra azul ou pra vermelha. Se houver algum homem heterossexual. É, verdade. Que gosta de ser homem, né? Já é difícil encontrar. É bom que é menos concorrência pra gente, né, cara? Pra gente não. Pra mim. Pra você já fui. Já fiz. Mas também não fica... Opa, eu... Contabilizar... Passou umas dezenas. Portanto, não posso queixar. Ah, então tá. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Porque tá bem interessante aqui, ó. Tem chance, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Realmente, eu não joguei com os Ely Kings depois do update terça-feira. Então, eu tô... É novidade aqui. Algumas coisas pra mim que eu tô vendo. Tipo... Regente, eu não vou designar, né, Regente. Falar nisso, o Príncipe Charles da Hungria, ele já tem uma filha. A Catherine Danjou, que é filha da Giovanna Visconti. Que ela é uma... Visconti. Nossa, ela tem uma claim ao Duque da Lombardia, meu. Ao Duque da Lombardia. Ou seja, eu posso realmente expandir bastante jogando com esse povo aí. Você tá em que data aí, só pra... 23 de março. Quando eu chegar no 26 e pausar, você me avisa. Alright. Legal. Agora tem a opção Plot to Kill na aba de Diplomacia. Deixa eu ver. Interessante. Ah, agora aparece um mapa a brilhar. A zona da região do mar. Ah, não. Era só... Ah, é quando abre aqui o painel do... Ah, pá, que estranho. Dá pra construir um forte num... 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 Num portos. Ah... É? Tu explicaram... Abrindo novas construções de... Opções de construção? Ah, que... Por exemplo, clicas numa região. Ah, Trade Post. Ao lado da imagem. É. Tô vendo aqui. Isto tinha. Tá, mas... Eu acho que isso aí... Deve ser pra República, não? O comércio é... Ah, mas o comércio é controlado por estas... Pelos venezianos. Eu... É, então. Eu acho que isso daí deve ser pra República. É... Pra quem joga com as Repúblicas. Né? Porque você percebe que é... Ó, Veneza. Doge aqui o... O... O carinha aqui. Trade Post. Pelo que eu sei, é República. Né? Eu já me esqueci. Onde é que eu vejo... Onde é que... Com quem é que eu estou lá em guerra? Onde é que eu vejo isso, pá? É... Aqui embaixo do... Na... Na sua tela vai ter uma... Uma bolinha com duas espadas. Com a cara do personagem que você está em guerra. É porcentagem embaixo. Ah, tá bem. É só aí que aparece, né? Eu pensava que aparecia no painel de... 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 Tá... Deixa eu ver. Tá... De... Tá difícil assassinar-te, pá. O bem que podias facilitar as coisas, né? Tá quer dizer... Andas aí... Que sei o quê... Ninguém mata, ninguém mata, ninguém mata... Vamos ver aqui a opção, deixa eu ver aqui, você tem suicide aqui, mas acho que não vai ter não, apesar que, ah não, não ganhei o trait destressado, uma pena, porque o meu rei podia ter o trait destressado né, se ele tivesse ele podia morrer de stress a qualquer momento, mas não, ainda não, ainda não, 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 não. Eu não conheço o Lohon, da Baixa Lorena né, no single player, porque todos os duques meus agora né, antes eram condes né, estão morrendo jovens, e quando eu preciso que o cara morre no ouvido, morre, tá uma coisa, não sei lá. Olha, o meu rei entrou noutra guerra contra o Aragão. Quantas tropas é que ele conseguiu reunir? 2.900, 4, 5, 6, 7.600, 7.600. É boa sorte para você. Não, eu não vou, eu não vou, eu só estou a contar para... 6... Você tem uma hora rosa em volta de você mesmo cara, estou vendo agora também. Com o de Alfonso. É igual a ti? Mau, queres ver que eles ainda se fão aqui? Oh! Não. Acaba-se já a campanha. Não diga isso. Não diga... Nem pense numa coisa dessa. É, corte já... Inventa aqui uma desculpa, não quero aqui casamento de viado aqui. Mau. Espera. Já pensou? Não, não, mas... Morrei casar contigo. Não, não, tem... Tem o papa para proibir, calma, ele está aqui ó, em Roma. Ele não vai deixar não. Não, não deixa. Espera aí. Aqui acontece tudo e mais alguma coisa. Não, não. Tá bom. Já arranjei uma amante. Pronto, está aprovado. O meu não é bicha. Ah, tá. Porque esse meu rei aqui é complicado, hein. A rainha branca de Portugal já morreu e eu não vou casar ele de novo. Porque eu não quero dar essa tristeza para elas aí. De jeito nenhum. Parece que está a haver lá mais uma guerrasinha em Aragão. Ah, eu... Espera aí. Cara, eu tenho aqui... Sei lá, eu acho que enquanto esse cara não morre, meu, eu vou arrumar uma coisa para fazer. Eu vou fabricar um motoclean. Ó, duque de pisa. Ah, pera. Calma aí. O... Fala. Era uma boa altura para atacar o meu rei. Não era? Ele está a enviar as... Então, toda vez que tem guerra assim, eu acho que é sempre uma boa ocasião para rebelar. Né? Então é mesmo agora. É agora, cara. Então vai. Mas antes, vou chamar um exército mercenário, né? Convém chamar um exército mercenário. Vamos escolher aqui um. Vai ser a minha segunda guerra de independência. A segunda guerra de independência. Exatamente. Ora bem, o custo é 325. O custo de minuto são 50. Tem que ser... É uma guerra prolongada, né? Provavelmente. Portanto, também não pode ser muitos, muitos homens. Ih... O custo nem só... Você está pausado aí em 25 de setembro, né? Sim. Beleza. Vamos lá. De 1377 até 1453 tem chão, hein? Tem chão. Mas... A gente chega lá. Faltam menos de 100 anos. É pá, vai ser aqui o bando catalão? Pode ser. Vai ser. Ah, eu... Eu... Quando eu contrato o mercenário eu vou meio aleatório. Eu vou ter que pagar mesmo. Eu vou por preço. Eu vou por infantaria pesada. Eu olho a infantaria pesada. Olha tudo. Ah, tão. Mas não apareceu o exército. Ah, já aqui tá. Ah, não sei. Ora bem. Esperar. Agora vou fazer aqui. Tenho que ser rápido. Aumentar umas leis para sacar mais algum dinheiro, né? Convém? Um. Um. Biljana Nemanic. Estou dando uma olhada aqui na família Sérvia. Tem o príncipe Uros. Se eu já... Isto... Costuma demorar muito a subir a moral. Dos mercenários? Um pouquinho. Uhum. Fala que sua mulher tá grávida, gente. A gente é o Banavisconte. A opção da tua voz pra mim tá a abaixar um pouco. Tá assim com um pouco de falhas. Deve ser a tua internet. Se calhar. Não sei. É porque... Parabéns. Eu confio no meu microfone, ó. Eu falo até mais perto dele aqui, ó. Não tem problema. Não, não. Não é o microfone. É a internet. É escuro. Não sei se é a minha, se é a tua. Eu confio na minha bolinha de neve aqui, ó. Eu tô até acariciando a cabeça dela agora. Ó. Pra quem não entendeu. Vamo lá. Epá, agora é a mesma altura. Vai ter que ser. Vai. Chamar os navios. Vai, vai lá, vai lá. Cuidado só pra eu não falir. Igual eu fali duas vezes. Fazendo guerra. Pois. O... Coiso... Coiso já tá a ir abaixo. A economia. Como é que eu rechamo os barcos? Já não me lembro nada disso. Tá aqui. Peraí. Deixa eu voltar aqui. Vai. Cê vai no... Clica na balta. Não, não. Clica lá no Military. Aí vai no Fleet Levies. Já tá, já tá, já tá. Beleza. Cê chama. Uhum. Onde é que tá pra embarcar, meu? Então, não dá. Opa, dá sim. Calma. Clica no... Deixa ele no porto. Ah, não chega. Não, deixa ele no porto. Chega, tem. Os navios no porto. Seleciona o teu exército. Vai ter uma opção. Embarcar-me. Tenho que trazer mais navios. Ah, dá. Ah, não chega. Eu não acredito. Não, não, não. Vai aos poucos. Manda uma parte do exército e depois manda outra. Embarca o que dá e vai. Entendeu? Split enough. Isso. Ok, sim. Faz isso. As prestações, entendeu? Igual todo mundo paga as coisas por aqui. Tudo a prestação, mano. Select unit. Embarco. Bora. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Então, carregou. Ok. Então, vamos já declarar. Ei! Que volta, meu Deus! Vamos já declarar a guerra. Como é que eu declaro a independência? Já me esqueci. Clica no teu rei, declare war e vai ter uma parte para declarar a guerra de independência. Ah, só que você não pode declarar a guerra se você tiver erguido suas tropas. Você tem que... É... Eu achei que você já tivesse declarado. Você tem que declarar primeiro depois de erguer. É? Não, já tá. Já? Ah, então tá. É. 22 de dezembro, perto do Natal. Um ataque. Surpresa. Vitória. Bora, 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 bora. Desembarca. Desembarca, cara. Calma aí, cara. Se eu fosse teu aliado, você podia me chamar para a guerra, mas eu não sou. Ó, eu sou aliado só do rei da Hungria, do rei da Eslováquia. Olha, o rei do rei da Eslováquia. Porque a gente era a mesma dinastia. Do duque da Acaia. Ah, isto... Houve aqui qualquer... Houve aqui qualquer coisa que não... Não... Então eu tinha 90 navios. Não conseguia embarcar tudo num mesmo navio. Certo? Você juntou os navios? Se calhar não. Então... Se você junta os navios, você consegue. Eu... Por que é que não dá para desembarcar agora? Iiii, chamaram 4600. Volta, volta. Não dá para desembarcar. Quantas tropas você tem? Mas eu não consigo... Eu clico... Ah, já está. Já. Acho que já... Anda, meu. Seleciona o navio, clica no teu exército e aperta com o botão direito e me ensina. Ele chamou dinheiro. Oh, já... Não vou ter muito tempo. Vai, vai. Não vou ter muito tempo. Não, tudo bem. A tua ajuda vai chegar assim que eu ir a Hungria. Mas para isso ele tem que morrer aqui, o Robin. Não. Não, em termos financeiros eu vou ter que dispensar já entretanto... O exército emocionário. Eu posso declarar a guerra trinacria, né? Eu posso. Desembarca. São os aliados... Ah, não. Ele não tem aliado forte. Olha só. Espera aí. Quem me ensina? O quê? Quer saber? Eu vou declarar a guerra ao rei da trinacria. Eu vou começar a enfraquecer ele. Aí talvez você ganhe tempo aí. Deixa eu ver. Gabrino, prefeito de Melfi. Vai ser meu novo steward. Vamos mandar ele para cá. Beleza. Então o quê que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos declarar a guerra ao rei da trinacria. Deixa eu ver o quê que eu vou reivindicar aqui. Eu posso reivindicar elas. Que é uma... Não. Isso daqui não é meu. Girgente. Messina. Palermo. Siracusa. Trapani. É... Você vai atacar Messina? Eu tô... Eu agora não sei. Messina, não sei. Não, não. Eu quero ganhar a guerra. Ele já tem aqui um exército... Isso parece uma ordem religiosa para este exército. Eu vou... Eu vou reivindicar Messina então dele. Ah... Vara. Guerra. Beleza. Posso chamar os aliados, mas não vou chamar. Certo? Vamos chamar minhas tropas. E dos meus vassalos. Legal. Ah... Falar nisso, eu tô em guerra com você também. Tá parecendo que eu tô em guerra com Malta. Por quê? Não sei. Não faço minha inimiga. Enfim. Beleza. Atenas... Calma aí. Tem um exército aqui em Atenas. Enfim. Deixa eu... Juntar minhas... Minhas tropas. Aqui. Hein? Pera aí. Ai, Jesus. Só tem trinta e oito dinheiro. Juntando as tropas em brédio. Trinta e oito. Caramba. Cê... Ah, cê não tem o Sansa Weber, né? Senão cê podia pedir emprestado para mercadores judeus. É sério. A tua... A tua moral com a igreja. Deixa eu ver aqui. A tua moral com os seus vassalos da igreja caem. Deixa eu ver. Ou não. Ah, a tua moral com os seus vassalos da igreja caem. Se você pedir dinheiro emprestado para judeus. Mas você ganha trezentos de ouro. O meu... O pai... O rei da Sérvia que é pai da minha esposa não entrou. Não aceitou juntar-se à guerra. Caramba. 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 Estou ganhando muito dinheiro. Caramba. Estou ganhando muito dinheiro. Ai meu Deus do céu. Minha grana. Ai meu dinheiro. Ai tenho... Tenho uma moeda do... Ele está no meio da batalha. Queres ver que eles... Ai... Queres ver que eles vão-se embora desistir da batalha... A meio... Ai Jesus. É pode acontecer. É pode acontecer. Pausaste? Eu pausei. Eu tenho que ver uns comandantes aqui ó. Rapidinho. Ó. Isso legal. Commander. Peraí. Sinibaldo... O nome do cara é Sin... O nome do cara é Sinibaldo. Eu tinha esta batalha ganha mano. Sinibaldo. Ai cara... Ele... É... É... O gajo é passado brasileiro ou o que? Não. Eu não aguento. Eu tive que dar risada no nome desse cara meu. Sinibaldo é foda. Parece um nome brasileiro. Parece mesmo. Sério. Não é? Sinibaldo. Afinal os nomes brasileiros não são inventados de nada. Afinal... Ah o que? Tem muitos aí viu que são... São... Ó. O Sinibaldo vou colocar de comandante aqui. Nossa não. Tem cada nome que não dá. Sério. Tu não podes emprestar dinheiro? Não. Eu posso. Se você pedir pra mim... Não. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo dar um 100 gift aqui em você. Eu posso. 102. Tá aí ó. Vai lá. Obrigado. Boa. Valeu. É. Lá. Depois eu pacto. Não não. De boa. Pode manter por você. É só você ser meu vassalo por 100 anos aí. Beleza. Tempo de serviço paga ó. Vamos lá ver. A batalha está a ir. Está a ir. Tenho 5.177 contra 3.300. Perdi 100 homens. Eles perderam 100 homens. 4.900 contra 3.100. 4.800 contra 3.000. 4.500 contra 2.800. A moral. A minha moral está a baixar imenso. Oh. Não. 3.000. Ah. Fogo. Eu vou perder isto. É. Perdi. Cara é complicado ser independente mesmo. Quando se joga só com um conde é foda mesmo. Eu mesmo tive que fazer malabarismo para ser independente com o Duque uma vez quando eu joguei com o Anju. tudo bem que deu muito certo porque eu acabei criando o grande império da Frank mas. É. É pá. Mas 6.100 contra 4.600. Não estou a ver. O que é que ele tinha. Fogo. Eu tinha 2.400 tropas pesadas pá. De infantaria pesada. 1.200 cavaleiros. 1.200 arqueiros. Ele tinha 800 arqueiros. Eu tinha 1.200. Eu tinha 2.400 tropas pesadas. Ele tinha 1.200. Eu tinha 2.400 tropas pesadas. Ele tinha 1.200. 1.200. É. Acontece. Mas. Tudo bem. Eu vou tentando te ajudar conforme eu puder. Enfraquecendo o reino da. Os reinos aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ah. O teu exército está cercando. Seracusa. Já vi que sim. Calma. Deixa eu ver aqui. Onde é que foram os 4.000 e tal deles? Ah. Estão ali. 2.000. Calma aí. Vou dar um jeito nisso. Dividi meu exército na metade. Vou combatê-los. Vamos lá. Amanhã. Aí vamos ver se eu te ajudo a virar independente aí. Olha. 102.000. É um exército da Calabria. Meio inimigo. Não importa. Não. Calma aí. Já está a fugir. Em 8 de junho eu chego lá. Ele não vai conseguir chegar em Seracusa em tempo. Eu vou interceptar ele. Vou derrotar ele. Vou aumentar o meu próprio War Score. Eu vou conquistar um novo território para mim. Te ajudasse independente. Fechou. Aí ó. Cheguei. Não sei se você está vendo aí. 7.000 soldados contra 2.000 deles. Eles não têm chance. É. Vou embarcar aqui agora as minhas. Um exército de tropas regulares. Ah, você não embarcou as tropas regulares ainda? Ah, então menos mal. Não. Foi só os mercenários. Não, 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 não. Fica, 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 fica. Peraí, peraí. Que dia que você está? 24 de junho? Sim. Ah, então beleza. Vamos lá. Aí, derrotei. Ah, mas peraí. Cadê meu War Score? Não aumentou? Damn. Vai lá. Quem é que é esse gajo do fardo azul? Quem é que é? Quem é que são esses gajos? Quando? Dirigente. Desembarca, meu. Estão. Oi. Está ali 10 navios. O que é que se passa ali? 10 navios do... Onde é que foi o teu outro exército? O meu? Ele está... Eu estou voltando para a Messina. Ah, eu tinha deixado de ver. Está voltando para a Messina para ajudar no cerco, né? Para a moral do inimigo cair mais rápido. Porque meu War Score já está 2% aqui. Peraí. Vamos, 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 vamos. Está dia 24 de julho, 25 agora. Vou tentar acelerar um pouco essa velocidade aqui. Estás a ter ali uma batalha ali a norte, em Tanzar ou o que é que é. Estou, estou. Eu mandei atacar um pequeno destacamento deles ali, que desembarcaram na minha ilha. É. E eles estão vindo. O meu exército já está chegando, já está perto de... da cidade aqui. 13%. Deixa eu ver ali como é que está. Ah, não dá para ver nada ali. Em Aragão, como é que está a situação? Não, não dá, infelizmente. Ó, mas pelo que eu estou vendo eles não estão conseguindo ocupar nenhum território. Território ocupado dá para ver. Por enquanto nada. Opa, ganhei. Ganhei. Beleza. Vamos... Ir para a Messina. O que? Não, ganhei a batalha. Só. A guerra ainda. Estou longe de ganhar. Eu tenho que conquistar a fortaleza aqui. A... Enquanto isso você vai conquistando aí, né? Você já deve estar... Está com a conta moral aí. Ou se eles... Eles não estão a perder moral nenhuma, não percebo. Não estou entendendo. Ou está perdendo bem devagar. Dá uma olhada. Está, está a perder. Está, pois é. Mas eles já tinham perdido há pouco... Se você tirou as tropas, foi por isso. É, eu tirei, eu tirei. Então foi por isso. Eu... Por enquanto eu estou normal aqui. Está... O que? Tem Nácria? Olha, olha. Eles estão com um navio perto do meu. Tem um navio da calada. É, vou atacar. Vou atacar. Vou atacar aquele... Ai, são 65 barcos contra 63 meus. Vou... Nem faz mal. Vou atacar a vez. Dá War Score, não dá... Dá pontuação. Ah, não, não. Não existe batalha naval no Cruzeiro Kings 2, não. Ah, não? Não. No Europa Aniversário sim. Agora no Cruzeiro Kings 2, não. Ah, que mal. Mal não. Batalha naval não é meu forte. Não. Não fala isso não. Ah pá, mas está a demorar um bocadinho. Olha, vou pegar num exército dos mercenários. Ah, o dos mercenários... Vou marchar ali. Você ainda tem mercenários? Tenho. Isso é bom. Vou usá-los agora aí para atacar aqueles dois... Aqueles 500 e aqueles 200. Vamos lá. Mas não está a andar agora. Mas que arreio estão? Ah, fogo. Ele vai chegar em Dirgente, 16 de Outubro. Ah, você ganha, viu? Você ganha do rei do id aí. Tranquilo. Vamos, vamos. Mas tenho que dispensar. Tenho que dispensar os mercenários antes que eles... Olha, quem diria que nós... Que eu vou conseguir... Independência? Será? Eu tenho um claim a Malta, hein? Qualquer coisa eu posso conquistar você em um passo de mágica, né? Depende. Não, mas eu não vou fazer isso, não. Não, mas eu não vou fazer isso, não. Vou deixar a Malta independente aí. Na ilha. Eu vou exercer meu imperialismo. Só que eu não quiser. Ok. Vou atacar aqueles 732. Meu Deus, meu dinheiro. Vou pedir dinheiro emprestado para o mercador judeu. Eu, a seguir, vou dispensar os meus mercenários. Foda que eu nem tenho mercenário. É o peso do meu próprio exército. Estou perdendo 231 por ano só. Não é nada. Deixa eu ver se eu posso aumentar a lei de taxa. Fibre ou taxa... Não, pior que não. É que meu exército é pouco mesmo que eu tenho. Só que o legal é que eu saqueio, né? Quando a gente toma uma cidade, a gente saqueia. A gente pega o dinheiro que tem nela. Pelo menos um pouco. Tu não queres... Não queres vir aqui para... Não posso. Para o sul onde eu estou. Porque você está em guerra com ele. Não queres vir. E você está parecendo com o meu inimigo também. Se eu for, eu ataque o seu exército. Entendeu? Você não quer que 14 mil... Se você quiser, beleza. A gente tem a batalha. Aí... Quanto está o teu war score para eles? Vou ter que dispensar os mercenários. Agora tem que ser. Não. Tranquilo. Já tenho... Tenho a zero. O dinheiro está a zero. Não dá para... Mas pronto, estou... Tenho 26%. A meu favor. É bastante. Agora é... É. Fora que eu... Se você ver o exército da Trinacra, você me avisa. Eu quero atacar eles. É. Vamos. 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 Eles têm umas pequenas forças ali lá para o oeste. É Pani ou o que é que é aquilo? Pani. Como se chama aquilo? Ah, para o oeste. Estou olhando em leste. Opa. Foi um pequeno erro. Na pontinha. Trapani. 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 Ah, estou vendo. Deve ser uns... Uns 200 ou uns 300 ou menos. Ah, não. Não me incomoda. Não. Então, estou a perder dinheiro porque... Ah, por causa das suas levas. Elas custam, né? Elas têm um gosto. Sim, eu sei. Mas eu quando dispensei os mercenários, ele aumentou. Aumentou. Estava a recuperar. Um, dois, três. E agora baixou para zero. Alguma coisa aconteceu. Caramba. Agora está zero, mano. É... Fora que o meu território aqui não é grande, hein. É foda na hora que você tem território pequeno. E... Você tem guerra. Você perde dinheiro mesmo. Deixa eu ver. Lost... Não, espera aí. Kangrobin. Vamos lá, vamos lá. Saqueia logo isso. Tem que esperar mais 24 dias. Como é que está aí o cerco? Não consigo ter informação. Está indo ótimo. É que o... O... Demora, né? Um pouquinho. Vai, 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 vai. 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 Cai logo. Vai. Apareceu três, ganhei três moedas e depois perdi. Vamo lá. Vinte e cinco. Vinte e cinco de janeiro. Quer ver que dia vinte e oito de janeiro... Dia vinte e oito de janeiro... O meu ainda vai vinte e três. Dia vinte e oito vai se render. Dia do meu aniversário. Não? Não, não rendeu. Tá. Vinte e nove. Trinta. Vai, vamo. Isso rendeu a cidade. Boa. Aumentou pra treze por cento meu score. É. E vamos. Bora continuar. Rapidinho. Deixa eu salvar aqui. Que a gente já passou. Por que é que não divides o exército e atacas outras regiões, outros castelos? É uma boa ideia, né? Vai, vai mais rápido, né? É, então. Às vezes não. Às vezes cai... Tudo bem que... Cai a moral da... Às vezes quando cai a moral cai um pouquinho. Mas acho que não vai ter muita diferença. Peraí. Exército do Rio e Robin. Tá. Deixa eu atacar. Ir pra Trapani. Vamos ver o que que vai virar. É, cai um pouquinho o ritmo que a moral das outras tropas cai, né? Por causa do número reduzido. Mas nem tanto assim. Uhum. Ah, o legal é que agora eu ganho o worstcore, né? Começa a ganhar ao invés de perder. É. O meu vai a vinte e nove por cento. Eu não sei se vai ser suficiente. Provavelmente capturar este castelo... Eu... Eu conseguirei a porcentagem suficiente pra me dar independência. Não sei. Vamos lá ver. Putz. É aqui... Quanto é que tens? Qual é a tua porcentagem? É... Treze. Por enquanto. Ainda? Ainda. Tá meio complicado aqui. É. É. Isso que eu não chamei aliados, né? Eu quis lidar com a guerra eu mesmo. Uhum. Deixa eu dar uma olhada. Ô, o príncipe Charles, meu, ele não tem mais filho, mano. Ele só tem a menina aqui. A Catherine D'Anjou. Ah, não. Tudo bem, né? Ela tem três anos. Calma. É que... O tempo tá passando devagar aqui, né? Que hoje. Hoje tá complicado, né? Parece que a gente jogou muito, mas na verdade não se passaram nem três anos. Foram dois. Ou seja... Vamos ver se hoje a gente chega em 1380, no mínimo, né? Não. Isso a gente chega. Isso é de boa. Ah, acho que sim. Olha o carro de som que você falou que você ouvia todo domingo lá no Paraná. Aqui, ó. Passando na rua aqui atrás. Não sei se tá dando pra ouvir aí. Se o microfone pegou o barulho. Eu ouvi. Mas eu também não posso ficar aqui muito mais tempo. Vai tentando acelerar sempre um pouco quando puderes. Olha. Que dia que você tá? Só pra eu ver. 20 de Março. 22. Tá, deixa você chegar no 26, que eu tô no 26. Enquanto isso, vou pedir um dinheiro emprestado pra mercador judeu. Né? E aí... Vamos lá. Vamos pedir... Sério. Deixa eu dar uma olhada na minha opinião com os vassalos. Que tá ótima. E mesmo se não estiver, vou pedir dinheiro emprestado pra mercador judeu. Vamos lá. Só pra... Sabias que vem na Bíblia a falarem disso? O quê? Que os judeus... Que era discriminado por todos os povos e por todos... Que... Por todos os povos porque não existia... Essa... Era pecado... Não era pecado, era desonesto. Ah, pecado à usura, né? Fazer o que os judeus... Cobrar em juros nos empréstimos. E caramba. E na Bíblia vem lá a falar nisso. Agora... Depois eu voltei... Nunca li a Bíblia. Hum... Não... Não entendi. O que você falou no fim? Ah... Que eu nunca li a Bíblia. Contaram. Ah, não, sim. Mas era... Na Idade Média a igreja condenava a usura, né? E aí os judeus faziam isso. E aí... Né? Caramba, eu não sabia... Só que eu não... Sabe uma coisa? Eu nunca tinha emprestado... Pegar dinheiro emprestado de judeu, né? E eu não sabia que eu ia ter que pagar o empréstimo pra eles. Agora eles estão me cobrando 350 de volta. Ah, pois. Ah, eu vou expulsar o judeu... Cobram juros. Não, eu vou expulsar o judeu da minha terra aqui. Aí eu pago e não... É que tem. Tem opção. Expelir os judeus aqui. Aí... Pede dinheiro e põe expulsar. Eu pede dinheiro e expulsar. E já é um procedimento. É. Você vê. Já é um procedimento natural. Já pensou se eles financiam uma... Uma... Campanha de mercenários... Contra mim, por causa do... Que eu não paguei de volta a dívida? Pô, vamos acertar a demorar tempo como é carago mesmo. Tu já... Eu comecei primeiro que tu e... E tu já acabaste. Ah, é que eu tenho mais tropas, né? Ah, é a moral. Ah, é isso. Conta, conta. A moral quer mais rápido. Mesmo assim eu vou a 33%. Vamos lá. Podes aumentar aí o... Podes aumentar aí o... Pelo menos só capturar este castelo depois tenho que acabar aqui o... O vídeo, né? A campanha. Não é? Beleza. Está quanto... Está... Quanto por cento aí? Falta? Falta... Um que está em 36%, moral deve ser isso. Eu ponho lá o rato sobre a barra aí. É. Moral 36%. Está caindo quanto a cada 12 dias? É 2.6. Hum, está demorando. É capaz de eu acabar o meu cerco aqui antes de você. É. Porque a segunda fortaleza que eu estou tomando está caindo 5.3 a cada 12 dias. E está 52.3 agora. O outro que está mais lento. Está caindo 3.2 cada 12 dias. Está 77.6. É. Mas é porque eu dividi minhas forças, né? Se não ia estar um pouquinho mais nos dois. Sim, sim. É isso. Mas que bom que eu pedi dinheiro emprestado para o judeu aqui, né? Porque depois que a guerra acabar, eu vou conseguir me juntar de novo. E depois pagar os carinhas lá de novo. Então, muito bom. Deixa eu dar uma olhada no... Só na minha relação com os vassalos de templo. Tipo, Frederick. Appoint Commander? O que é isso do Appoint Commander? Então, agora para você colocar comandante nos teus exércitos depois do update, você tem que dar o Appoint Commander. Você tem que selecionar quem vai ser os comandantes, né? E na hora da guerra, você chama. Eu chamei o Sinibaldo, né? Mas o meu comandante é o... É o Sinibaldo. É sério. É o prefeito Sinibaldo de capa. Sinibaldo. Agora eu já vou apontar outros comandantes. Tipo, o Stefan. Vamos lá. Inclusive, acho que eu já vou chamar eles. O Henry. Vamos lá. O... Ives. Tudo bem. Aí já vamos ver se eu consigo colocar eles aqui nesse exército. Apesar que não vai dar. Não. Se puder aumentar... Se puder aumentar a velocidade. É, poder eu posso. O problema é que... Aí, o jogo volta. Eu não... Eu clico para aumentar e não... Ele não aumenta. Ele não quer. Mas vamos pelo menos chegar até 1380. Nós estamos passando do meio do ano já. É. Estamos em 7 de julho. 8 de julho de 1379. 1 de julho. Eu vou em 1 de julho. Então... Junho? 1 de julho. Julho. Ah, bom. Falei, caramba. Mais de um mês atrasado. Ah, quando você chegar no 9 então você me avisa. Eu não sigo. Feriado em São Paulo, 9 de julho. Já tá, já tá. Já? Então vambora. Ah, e tu conseguiu aumentar o tempo agora. Porque acho que você chegou em mim aqui? Ou no tempo? Olha, a minha filha... A minha filha não. A minha... Esposa engravidou. Parabéns. Obrigado, meu caro. Obrigado. Gostaria que o meu rei fizesse essas honras que você fez, mas... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não quer, né? Não é que ele não pode. Ele pode, ele não quer. Vai fazer o quê? 9... 30... Chegamos a agosto. Se desse pra customizar o nome do cara, que eu achei que com o customization pack eu poderia fazer isso, mas eu não posso, eu colocava King Robin ou Viadão de Nápoles, mas... Não dá pra fazer. Esta auréola cor-de-rosa é que não tem nada a ver. Cor-de-rosa ou... É. Violeta ou... Ela só era multiplayer, tenho certeza. Porque você vê que aparece o nome da Twisting na mesma cor da auréola aí. Da auréola não, da... Sei lá. Do negócio aí. E aí fica desse jeito. Eu estou a achar estranho. Ele nunca mais chamou tropas aqui o... O reino da Trináquia. Então... É que ou ele tá... Ou ele tá lutando aqui... Ou acabou. Ah, tá lá... Tá em Barcelona, olha lá. Vê se assim um fumozinho a sair. Ele tá a manter-se lá pra aquelas bandas. Deixa eu ver. Barcelona... Eu não tô vendo nenhuma catapulta aqui. Ah, mas talvez você tá vendo. Ah, eu vejo. Se é vassalo dele ou não, né? Aí... Agora desapareceu. Talvez ele foi derrotado. Ah. Hum... Vamos lá. 31 de agosto. Primeiro de setembro. Ah, quase. Primeiro de setembro ainda não? Não chegou? Agora sim? Você tá em que data aí? 12%. É 27 de agosto. Chega no 3 de setembro e a gente conversa. 12%. 12% moral. Chegou no 3 de setembro? Não, não. 29 de agosto. Tá um pouco mais lento agora. 30. Tá a acabar as férias. A altura que acabam as férias é mais complicado. É verdade. As férias, no caso, aí na Europa, de verão, né? Pra quem não entendeu. Por acaso, não sei se é... Acho que é mais... Não, não. É em setembro. É, mas é princípio mais de setembro. É. Porque aqui volta tudo em agosto. Pra parar em dezembro e voltar tudo em fevereiro. 3 de setembro já tá. Tá. 3 de setembro. Vamos lá. Acelera. Olha, já iniciei... Já iniciei o... Na quinta-feira já... Tive o meu primeiro dia de trabalho lá na... Na... Na secção da arqueologia ali da... Da cidade... Da Vila de Óbidos. Com os dois arqueólogos. E então andei lá a limpar peças. Peças recém encontradas agora? Limpar peças. Não sei de onde é que eram, mas foram umas peças. O trabalho... Primeiramente o trabalho que eu vou... É um... Como se fosse um estágio. É o procedimento normal. É limpar peças de... Aqueles... De um local arqueológico que eles recolheram e... Tinha lá uma variedade enorme de... De peças... De... De... De vidro... De... Hã? O que é que se passa? Cozinheiro. Buds... Buds deficiente. Mô... Tá bem. Não faz mal. E pronto. Estive lá a manhã toda... Foi fixe. Agora vou voltar terço e depois quarta e quinta. Três dias por semana. Bem interessante. Muito, muito interessante. Pronto. Quando eu... Sim. O primeiro espólio, não é? As primeiras peças que vão dar para limpar. Não vai ser logo uma moeda romana. Não vai dar ossos de dinossauros. Devem ser coisas mais... Então eu não tenho experiência nenhuma. Não tenho curso. Não tenho nada. Não, mas se é... Mas aquilo devia ser 200, 300 anos. Aquelas... Mas você tá aprendendo, né? Pelo menos. É. Logo. Quem sabe se isso não evolui. Quem sabe não vai evoluir, né? Tem. Você já tá convidado para o MMB TV para falar da arqueologia. Já era. Fazendo. Aí, ocupou. Boa. Quer terminar agora ou esperar chegar em 1380? Eu tô quase... Ah... Seeds of Cal Tarigone. Aí está, pessoal. Oh, não acabou a guerra. 49%. Mas pronto. O meu tá 36 aqui. Lixei-me. Por quê? Porque não tenho homens suficientes. Ah... Tenho 2.100 e ele tem 3.000. Ah, que... Calma, calma, calma. Calma. Não criamos pânico. Vou experimentar. Não criamos pânico. Faz o seguinte. Vamos ver. Desde que eu vou marchar para outra terra. É, você pode, tanto marchar para outra terra, como talvez, esperar com que eu ocupe as regiões. Mas eu não tô falando que vai acontecer. Mas pode ser que o teu Warscore diminui o tanto necessário, né? Que eu já tenho. Se eu mover... Se eu mover o meu exército, eu mantenho o Warscore, né? Mantém, mantém. Pode ficar tranquilo. Já tá ocupado aí por você. Você não tem... É. Então pronto. Vou marchar para... Girgente. 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 Pode marchar para Girgente. Vai. É, coba mini. Tenho saudades de Veneza de ver lá as pizzas fogo. As pizzas eram enormes, meu irmão. E super barato. Houve. São quadradas. Não sei se sabias. Em Veneza. O quê? As... As pizzas? As pizzas. É. Os italianos falam pizza? Lá são quadrados. Ou vocês falam pizza aí? É pizza. Aqui a gente fala pizza. Ah, mas isso é o vosso pronúncio, o S, por exemplo. No plural, por exemplo. Vocês... Nós dizemos o C com X. Vocês dizem vocês. Ah. Pronuncio um S. Nós é já... Assim meio X. Ou seja... Entendi. Vocês acham que pronunciam corretamente. Por acaso uma tia minha é professora de português e concorda que no Brasil é pronunciado o S como deve ser. Como deve ser. Como se deve pronunciar. Nós... Porque é S, não é? Não é X. É. Nós é que... Temos o hábito disso. É, realmente. É verdade. Isso... Eu nunca tinha pensado isso. Eu nunca tinha reparado que o S era pronunciado diferente aí também. Não, não mesmo. Ah, tô fudido. Tô lixado. Olha só. O Charles da Hungria, só falando pro pessoal aqui. O meu herdeiro, ele já é o rei da Hungria. Ou seja, ele já virou rei. Boa. E ele já tem um filho que acabou de nascer. Só que... A Croácia, agora... É... Tá em guerra com ele. A Croácia que o rei... Olha... Diz-me uma coisa. Tinha que passei errado. Diga, gente. Quantas tropas é que tu... Quantas tropas inimigas é que tu estás aí a cercar? Nos dois lados. É abaixo de 2.100. Algum tem abaixo de 2.100 homens? Uma que eu tô cercando, já terminando o cerco aqui, em Trapani, tem 1.489. Olha, olha. Ele ergueu um exército. Na... Ataca. Da Trinacria. Onde? Aqui em Siracusa. Em Siracusa. Vai lá. Ele tá cercando... Minha uma pressionada. Mas Ataca... Ah, já vi. Já vi. Espera aí. Que data que você tá? 10 de Janeiro. Ah, por isso. Eu tô no dia 15. Porque... Então... Vamos fazer assim. Move o teu exército 7.000 para... Para... Palermo. Ainda não. Sim mesmo. Mas eu saio de lá. Mas deixa acabar meu cerco aqui. Porque... Já tá no fim mesmo. Pois, mas é isso que eu queria. Mas é isso que eu queria. Eu só tenho 2.100 homens. Eu já fui agrigante e já fui a Palermo. E eles têm... Palermo tem 3.600. Ou seja, eu nunca vou quebrar o cerco. E a Ingrigetti tem 3.200. Eu nunca vou quebrar o cerco. E então... Se tu moveres o teu exército... Daí... Onde tem 1.400... Eu depois vou para lá... E aí já tenho a hipótese de... Ah, entendi. Aí você decolou a cidade. Sim. Ah, beleza. Para aumentar o meu war score. Entendi. Deixa só eu primeiro chegar a Siracusa. Não, não, tranquilo. Vá lá. Vamos, vamos. Depois eu saio de Siracusa... E tu vais para Siracusa... E capturas Siracusa... Que já está meio conquistado. É, Siracusa está... Está bem encaminhado já. É. É porque eu tenho 54% de war score. Então, eu não sei se... Se vai... Se vai compensar, viu. Se eu vou conseguir atacar a Siracusa... Porque você já ocupou uma parte... Dela. Mas eu ataco as outras regiões. Qualquer coisa. Vê... Vê depois dessa... Dessa aí. Quanto vai dar. Uhum. Depois dessa vitória. Que você com certeza vai ganhar. Claro. Vai, vai, vai. 55... Calma que o meu circo ainda não... Não tem força. Deu quanto aí? War score? Ah... Tampouco. Não acredito. 58% só. Fua. Aí, beleza. Estou deixando a cidade para você então. Ataca. Ok. Ok. Mas toma ela, hein. Lá. Sim. Vais para onde? Vais para Palermo? Já fui. Estou tomando cidade aqui. É... 36%. Aqui está o meu war score. Bom, você que sabe. Você falou que você... Queria tomar um negócio. Ah, não. Mas era seis de... De... De coisa. Messina. Não, não. Não... Onde é que tens os 1.400? Era em Trapani. Messina. Ah, ok. Desculpa. Messina tem mais de 2.000. Você não ia conseguir tomar um. Ah, desculpa. Eu pensava que era em Messina. Então vou caminhar para lá. Vai lá. Trapani. Pode pular para lá. Vou combater aqui estes... Os restos do exército. Já combateu. Da força que... Para mim pelo menos você já ganhou. Que está... Deve estar atrasado. É aqui... É aqui está um pouco... Vamos lá. É que... Você viu? Eu vejo o futuro. Eu sei antes do seu rei chegar. É... Tu aí... Os teus informantes... Ah! Ah! O quê? Estou-me a lançar o cerco. Aonde? Está ali uma pequena força. Hein, malta? Mas são 390. Ah! Nunca vão tomar então. Você tem um carro aí. Deixa eles lançar o cerco à vontade. Mé. Vão lá. Mas não... Beleza sim. Não, não... Fala? Diz. Não, não. É que você falou que você precisava... Sim. Então... Eu ainda não cheguei lá. É. Quando você chegar em Trapani a gente dá um jeito. Tá bem. Aqui já chegou... Foi bom. Olha, foi melhor... Foi melhor... Melhor vídeo. O episódio de hoje. Eu também... Da campanha. Foi realmente uma cooperativa. Eu até desisti de um cerco para conseguir atacar a cidade. Então... É verdade. E lembrando que eu pedi dinheiro emprestado para judeus. Foi uma coisa... Legal. Mas não chegaste a fazer a inquisição para não? Não. Ainda. Ainda não. Se continuar me cobrando dinheiro eu faço. Não. Pessoal, vou bazar. Também. Espero que tenham gostado. Fica bem. Um grande abraço. É isso aí pessoal. Se gostaram do vídeo aí cliquem no gostei. Se não gostaram sem problemas cliquem no gostei. Mas se gostaram mais ainda adicionam os favoritos. E também se inscrevam no canal. Não apenas no meu canal. Como também no canal do Oi viu. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.